Olá pessoal, vou fazer um saque nessa conta aqui, nesse momento vou subir aqui ó, isso aqui não é minha, isso é a conta que minha mãe não usa, aí eu vou fazer um saque aqui agora, sacar, vou clicar aqui ó, vou colocar o valor né, tá abrindo, opção de saque, vou sacar pro paypal, no total tem 64 dólares, eu vou sacar 43 dólares, ok, ganho disponível 43 dólares, vamos lá, paypal, eu vou clicar aqui no paypal, paypal, escolher o país que é o Brasil e agora eu vou colocar o valor aqui ó, vê que eu tenho 43 dólares, aí eu vou colocar aqui ó, presta atenção no valor, vou botar aqui ó, 4, presta atenção, vou botar aqui ó, só descer aqui ó, tá aqui, 4, tem 43 lá né, vou botar aqui ó, 3, 0, 0, tá vendo aqui ó, quanto que ficou ó, você não precisa colocar ponto ou vírgula, o site mesmo faz isso, vai dar 38 dólares, foi descontado 3 dólares, 444 o alcone foi descontado, aí eu vou clicar aqui ó, aí eu vou clicar aqui em continuar ó, e agora aqui eu vou colocar o e-mail entendeu, eu vou dar uma pausa aqui porque eu vou colocar o e-mail primeiro, eu cliquei em continuar, mas não tinha colocado o e-mail, eu vou colocar o e-mail primeiro, vou dar só uma pausa aqui ó, tô voltando, voltando, já cliquei aqui ó, agora eu vou colocar a senha, essa parte aqui ó, vou colocar a senha, que é a senha do a-web, entendeu, vou dar outra pausa, agora clicar aqui ó, em sacar, sacar, seu saque para o paypal está sendo processado e seus fundos serão recebidos no próximo dia útil, ontem, parabéns pelo saque, eu posso receber amanhã né, tô sacando agora nesse horário de 16 horas e 2 minutos, então pessoal abraço, sucesso, fui, 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 fui,